Por que eu devo planejar as minhas compras? Ale, eu consigo eleger alguns pontos principais ali para explicar um pouco da importância do planejamento. Quais são eles? Primeiro, a gente sabe aí, para quem trabalha com marketplace e com vendas, a gente sempre precisa ter uma meta a ser alcançada. Como que eu vou estipular essa meta? Fazendo uma projeção de vendas. Eu vou precisar ter uma noção ali de uma previsibilidade dessa demanda para conseguir traçar essa meta. Como que eu faço isso? É através do planejamento de vendas. Eu vou analisar histórico. O fato da gente planejar as vendas vai dar insumo para a gente conseguir criar uma meta, que é o nosso ponto de partida. Segundo ponto, fluxo de caixa. Se a gente não planejar muito bem a nossa compra, não fazer essa gestão de compras, eu tenho perigo de onerar, de fazer um investimento em relação ao meu fluxo de caixa, as minhas compras, que eu não vou conseguir cumprir. Então, eu preciso ter noção ali dessa visão financeira da minha empresa presente para tomar uma decisão para o futuro. Tem que levar muito em consideração a questão dos repasses para não ter um perigo ali de ter problema com o meu fluxo de caixa. Outro ponto que você já cantou a bola aí. Furo de estoque. E quando eu penso em furo de estoque, eu tenho duas situações que eu posso ter problema. Quais são elas? Primeiro que eu posso, vamos supor que eu vendi e eu não tenho para entregar. Estou mexendo com a expectativa ali do meu comprador, sucesso do cliente. Então, eu posso ter problemas de reputação, posso ter uma conta suspensa, né? Dependendo do canal ali, se eu não cumprir com as minhas métricas de cancelamento, de reclamação. Então, eu tenho esse porém, né? Primeiro ali seria essa questão do cliente, do atendimento. Segundo ponto, se eu tenho furo de estoque, se eu tenho ruptura ali de um item, por exemplo, que eu vendo muito bem da minha curva A, eu vou ter que pausar esse anúncio. Quando eu pauso esse anúncio, né? Ou quando eu acabo ali o estoque, eu perco tração de vendas. Então, é um outro ponto também que a gente leva em consideração quando a gente fala de furo de estoque. E aí, eu posso perder um pouquinho de mercado quando eu faço isso, quando o item volta, ele perde um pouquinho da tração. É normal, né, Ale? Quando a gente está numa crescente, acontecer algumas questões ali de furo. O que a gente tem que tomar muito cuidado é a recorrência desse furo de estoque. Se eu tenho muita recorrência, se eu tenho muita constância de furo de estoque, é porque o meu planejamento de compras, ele não está sendo bem feito. Boa. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Exato. Nesse persistir no erro é falta de planejamento. Vamos colocar assim quando a gente fala de furo de estoque. Pode continuar. É. E aí, por último, dá para ir longe aqui na lista dos benefícios de planejamento de compra. Mais um que eu queria colocar também é a questão de estoque encalhado, né? Se eu não faço ali um planejamento, se eu não analiso para chegar no número mais assertivo de compras, né? Que condiz ali com o mercado, com o meu histórico, com o que eu consigo entregar, eu posso ter estoque encalhado. E a gente sabe que estoque encalhado é dinheiro parado. É dinheiro que eu poderia estar gastando ali investindo em produtos da minha curva A, em cursos, em N coisas, né? Então, acho que esses são alguns pontos ali da importância do planejamento de compras, Alê. Boa. Muito bom. E até, porque não é... Ninguém está falando aqui para você não ter furo porque você está comprando a mais e sobrando, né? Você fala, ah, eu não tenho um furo de estoque, mas eu vendo 100 mil e tenho 2 milhões de produtos aqui atrás para admin. Também você não vai ter furo mesmo, né? Mas você tem depreciação. Dependendo do produto, pode ser que ele barateia e depois você vai ter um problema que você comprou mais caro. Ou ao inverso, acontece. Aconteceu muito na pandemia, algumas pessoas deram sorte, né? Mas não é o mais saudável para o teu negócio. Ainda mais no mundo de repassos tão rápidos do marketplace, o quanto mais você puder usar o dinheiro deles para crescer, é melhor, né? E isso vem do planejamento. Porque sem isso, você não consegue prever, né? A gente falou muito isso na Black, né, Aninha? Que o dinheiro estava na compra, né? Exatamente. Que é um ponto que a gente tinha que ficar muito ali. Que poderia ser um tiro no pé também. Tinha que tomar cuidado para planejar ali certinho, para saber o quanto que eu poderia vender, chegar e analisar muito o nosso estoque, né? Eu até dividindo um pouco a lei da minha experiência, eu era realmente a maluca da compra. Eu olhava, assim, eu olhava todos os dias o meu nível de estoque, o quanto que eu precisava comprar. Também porque eu tinha vários tipos de operação. Mas eu era fissurada, assim. Eu gostava mesmo de estar ali acompanhando os números, entendendo o que eu precisava comprar. O relacionamento com o fornecedor também era muito importante, né? Eu vou falar disso também, que eu acho que é um dos pontos principais aí, né? De quando a gente fala de compras também. Mas eu era fissurada. Gostava e achava era um dos pilares ali da operação, com certeza. Boa, muito bom. E se vocês não estarem no começo da fala da Aninha, ela falou sobre você entender e fazer uma previsão de vendas. Isso a gente vai fazer no planejamento, no planning day também. Porque não tem como você esboçar, né? Ele pode mudar durante o ano? Pode. Se você crescer mais do que você previu ou se algo acontecer, ele pode. Mas você vai muito mais preparado até para essas mudanças. Mas você planeja antes. Por isso que se vocês olharem a sequência das lives que a gente está fazendo, uma coisa vem depois da outra, tá? Então você vem planejando uma coisa na sequência da outra. Igual nós vamos fazer no planning day, 14, 15, 16. Estou passando para avisar todo mundo, porque depois vocês vão ficar reclamando um monte aí, porque a gente não está batendo muito inicializando. Então a gente está realizando em toda a live. 14, 15, 16. A gente vai estar presencialmente em São Paulo. Três dias com vocês planejando 2022. A gente vai ter muita dinâmica legal. Então a gente vai ter quarta-feira de manhã. A gente vai dividir em rodas com os consultores para vocês poderem tirar dúvidas mais diretas, ter o seu momento. A gente vai chamar de hot seat, fritada. Vai ser algo nessa linha ali dentro. A gente vai passar por todos os pontos do planejamento, até no financeiro. porque depois que a Aninha vai falar quanto vai comprar, o que ela precisa comprar, a gente precisa entender como que a gente vai fazer para ter o dinheiro para comprar isso. Então a gente vai bater nisso. Vamos falar de ads, vamos falar de marketing, de muita coisa, além de ser um momento da nossa retomada, de estar junto. Muitos de vocês que só acompanham a gente e acabaram não conhecendo a gente pessoalmente, vão poder conhecer todo mundo, conhecer o time inteiro que a Uny vai estar lá, além dos marketplaces. Muitos de vocês